E fala aí, mis e fios! Olha só, tô de volta com vocês, dessa vez numa ranked, jogando The Surequinha. Por algum milagre, ela não foi banida e eu falei, foda-se! Vou picar essa porra! Bom, vamos que vamos, a parada é o seguinte, a gente tá rolando uma puta composição de Protect the Carry, nesse caso aqui. Sai daí, cara! E eles tão vindo fazer o Invade, pegaram o First Blood, ok. Bom, vamos lá. Tá show de bola, a gente tá tranquilo, não tem por que ficar nessa de nervosismo do caralho, tem que deixar depois uma ward lá no bagulho, a gente sabe que eles vão começar ali, é capaz da Elise tentar vim já, logo no early, pra tentar roubar o head da Mumu, a Mumu é um campeão complicado no re-game, então é aquela parada, vamos ficar aqui na boa, é só a nossa Tristana parar de tentar ser tóxica, e a gente vai ficar show. A gente tem uma comp, que é um Lombo-Comba absurdo, e um Malzahar, que quando pegar dano vai doer pra caralho, então é aquela parada, a gente vai ficar de boa, o Lucian pegou a kill, mas ele não foi base, que pra gente é um começo muito bom. Ela não começou na bomba que dá o danozinho em área lá, então pode complicar um tantinho. Eu já vi que o Trist deles acerta bastante Hulk, aquele Hulk lá no Lúcio, no Malzahar pela parede, por mais que não tinha visão e tal, ainda assim é um Hulk relativamente complicado. Ele tentou fingir bem aqui, né, pra poder ir pra lá. Tem que ficar de olho no head do Mumu, porque é capaz de estar guardado. Soraka, basicamente, é uma máquina de rio, e é isso que você faz da sua vida, você cura pra caralho. E eu preciso do level 2 aqui, que é pra gente poder ter uma troca boa, ele vai tentar puxar. Ele já tá com o Esfolar, eles pegaram a XP do Abate. Então, isso é uma parada um pouquinho complicada. O Mumu com certeza vai ser goncada no head dele. Eu tenho que pegar o level 6 nesse mino daqui agora. Level 2, quer dizer? Guarda ali, Mumu. Guarda ali, cara. Tipo, o maluco vai sair no salto-foguete, e eu vou dar aquele heal nele base. Não vai adiantar muito a troca deles. Essa é a vantagem que eu tenho jogando de Soraka. Eu tenho esse poder em cima deles. Lá na mid, como o nosso Malzahar tá sem o Flash, eles vão ficar acampando ele. Vai ser foda. A Elisa tá, pelo visto, deve tá em... Ah, é verdade. A Elisa tá em duo com o mid deles, pelo que eu tava vendo. Então, é um pouquinho mais complicado pra gente. Porque eles vão ter uma sincronia muito boa. O nosso Malzahar vai precisar jogar bem recuado pra conseguir fazer o trabalho dele numa boa. Eu vi que a Elisa foi top, então eu não vou rodar a tribucha agora. Vou deixar uma ward no mato de cá. Isso é uma parada que você tem que ficar de olho. Vale lembrar que é uma partida ranqueada. Então, eu tô um pouquinho mais safe, por assim dizer. E outra coisa é que... Eu tinha gravado vários vídeos durante uma das lives do canal. Foram cinco vídeos no total. E eu não pude aproveitar esses vídeos porque, infelizmente, os arquivos deles acabaram corrompendo. Eu dei minha cara aqui pra ver se ele vai tentar puxar. Mas, pelo visto, o cara só vai tentar puxar se for um pouquinho mais seguro. A Elisa deles, eu sei que não tá por perto no momento. É capaz do cara tá tentando voltar mid. O nosso mozarrá precisa tomar cuidado com relação a isso. Eles tão deixando a Tristana puxar. Ela tem que deixar alguns minions morrerem pra poder a linha deles puxar a nosso lado. Beleza. Tipo, agora ela tá puxando a nosso favor. Você usa o seu Q quando você tem o seu W já upado no inimigo e com isso você acaba conseguindo heal. É a melhor parada que você pode fazer. Ele tá rolando face da montanha, então eles não vão ter aquele slow extra. Lá na top, o galho perder a lane pro Renekton já é meio esperado. Então eu não tô me estressando tanto com relação a isso. Eu não tenho como ser tagank pra Mumu. Então eu dependo dele acertar o... Lançar bandagens dele. Se ele não acerta o lançar bandagens, vai acabar dando ruim pra gente. Bom, a gente conseguiu pelo menos dar bastante dano em relação a ele. Deixa eu dar uma reladinha no Mumu aqui. Pra ele voltar sadio pra porra dar jungle dele. Eu tenho o meu biscoito aqui que vai ficar show de bola. E eu vou upar meu Q pra poder aumentar um pouco de Harais em cima deles. Eu não tô vendo muita necessidade no momento de aumentar o meu W. Outra coisa importante também... Olha só, mas a Rata tá ganhando bem até a linha. Outra coisa importante também é pingar ali a Ward pra poder o Mumu e tirar. E sim, isso é importante. Porque isso faz uma diferença do caralho. Não ter aquela Ward ali depois. Deixa eu ajudar a Tristana aqui a puxar. O maluco deve tá querendo em base já. Pela forma com que ele tava puxando. Aquilo ali de repente podia virar inclusive um abate pro Mumu com o Mozarrat. Tipo, se o Mozarrat sai da lane pra poder ir... Colocar ali. Por que que você tá pingando, cara? Tá, você não cai em base. Já entendi. Tá de boa. Tá show. O maluco não cai em base. Ele puxou a linha até o inferno pra não ir em base. Eu não entendi esse nome. Tá valendo. Você não vai puxar. Ele vai iniciar nos Folares. Isso ali já não é segredo. A gente vai dar um passo pro lado aqui. A troca tá sendo muito favorável pra gente. Eu acertei meu Q nos dois. É tipo, a troca foi muito favorável pra gente. E aqui, ó. Tristana tá full. Foda-se. Eu tenho biscoito. Ele capa que eu taco a porra do outro. Porque neles na hora que pegar eu me hilo de novo. A gente tem que tomar cuidado só com a Elise. Boa. Na top garantiram um abate pro Mumu. Delícia. Uma coisa interessante do chamado Estelar é que a distância que você coloca faz diferença. Pronto, ó. Relay. Tô full. Tô show de bola. Foda-se, aranha do maluco. É o que eu falei. Tem que tomar cuidado da Elise. Esse gank pelo Tribush é um gank muito, muito prático pra eles, tá ligado? Porque você tem o Thresh gerando a ameaça daqui e você tem o Kukum vindo a ameaça de trás. Pra gente foi show. É bem capaz dos caras estarem tentando ir num dragão ali agora. Eu preciso de mana se isso for realmente o que tá acontecendo. Eu imagino que eles tão indo dragon. Porque o Mumu tava base. Aqui foi arriscado eu botar a cara. Eu preciso da visão. Eu preciso da visão. Quase que eu roubei essa porra. Olha a vida daquele dragão. Shit. Ai, caralho. Isso foi por tão pouco. Beleza. Foi por muito pouco que eu não roubei esse dragão. De qualquer forma, é tipo... Eu aqui vou pegar logo o item de visão. Vamos botar mais visão pro nosso lado. Vou pegar um pouco mais aqui. Na real, devolve uma. Me dá isso aqui. O trinket eu já troquei. Troca logo pra esse trinket. Troca aqui. Troca aqui, cara. Obrigado. Vamos lá pra lane. Minha Tristana tem que tomar cuidado agora. Porque eu ainda estou na base. O cara tem que ficar ligado pra ele não ser puxado enquanto eu não tô lá. Porque eu não vou poder relar ele. Eu tô quase level 6. A partir do momento que eu tô level 6, eu tenho que ficar tomando cuidado com ganks e coisas do tipo. Na rota do meio e na top pra poder ajudar com o hill. Eu falei que ele não tinha que ter ficado na porra dela ainda. A vagabundo overset. Não houve. Pronto. Eu chego, ela vai ficar full health. Tá show de bola. E ali eu vou voltar agora. Oh, bye. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ai, caralho. O maluco não pingou. Eu tô usando que ele ia entrar. Ele só entrou. Eu tava indo colocar uma pink aqui, já que não tinha ameaça. Biscoito. Biscoito. Mata a Tristana. Boa. Se eu tivesse com a ult, eu saia vivo. Boa. Boa. Por que ele me... Por que ele me assiste? Rito. Assiste? Oi? Cadê? Rito Troll? Cara, que rito Troll, cara. Cadê meu assist? Eu bati no maluco. É tipo, eu sabia que a Tristana tava vindo, mas eu vi que a Mumu... A Tristana não. Eu sabia que ele tava vindo, mas ela tava por aqui. A lanterna do cara foi bem jogada. Eu tentei dar o sidestep, mas ele começou com o esfolar. Isso é uma jogada muito boa de trash. No vídeo anterior que eu falei pra vocês, eu mostrei isso da tipo... Joga com cuidado, tá ligado? Fica de olho no esfolar. O esfolar faz diferença. Esfolar faz uma diferençazinha brutal começar com o esfolar ao invés de começar com o bagulho. Eu agora tenho minha ult. Tenho que ficar de olho no trash que tá lá. Deixa eu ver se eles vão precisar de mim. O trash tá subindo. Não, por enquanto ainda não. Eu sei que o trash também tá na top. Ah, galho. O galho tinha que ter ido. No bagulho. Se não me engano, eu já tinha pingado o Mia. E o trash já tava em tudo quanto é lado do mapa. Esse maluco deu muito mal. Me heal a mais, vai. Eu posso já pegar o bota de qualquer forma. Tô um pouco mais tranquilo. Fora que a gente vai farmar o Minion do Mumu. O que que esse o Mumu tá fazendo? Ele fez perseguidor, LOL. Isso é meio bizarro. O trash dele está dando bom roaming. Ah, Mumu. O que que você não pegou, cara? Beleza. Show. Parada da Soraka é essa. Você vai relar o cara até dizer chega e ele vai sair vivo, ponto. E eu vou tirar a porra da Pink. Minha segunda Pink deles que eu vou tirar. O que que você quer, Lúcio? Na moral. Fica quieto aí. Ah, o tio 2x é que se foda. Quantidade de vida que a Tristana tem. Eita, nós. Vai, Tristana. Vai. Show de bola. Pelo menos o meu ADC tá sabendo o que faz. É tipo, é menos mal. De vez em quando eu pego uns ADCs que não tem ideia do que estão fazendo. Bom, vamos lá. Já que o maluco tá sabendo o que faz, eu vou botar a fé. O pior erro da minha vida. E eu vou comprar a Emissária de Zack. Eu vou rixar essa porra. Vamos lá. Pegar umas wardzinhas bacanas aqui. Minha ult tá em 3 segundos. Eu tenho que ficar de olho de novo. Pra ver se vagabundo vai precisar dela. Tipo, ali na top agora. Vocês saem vivos? Eu não quero ter que lutar pra vocês dois, na moral. Não. Tá de boa. Ai. Aquele bait bacana. Vira nele. Ah, Mumu. Acerta o Toys, cara. O galho morreu de ult. Oh, boy. Ok. Free poke. Vou guardar por aqui. A gente tá basicamente muito bem aqui, sinceramente. Deixa aquela ward aparecer, porque eu também ganho ouro. Inxalar muito ouro. Obrigado pela vida. C'est show. Nossa, o mozarrá pegou algum abate? Não. Isso aí são eles com medo de puxar. A Elise viu vocês, ô 3 pateta do caralho. É, tipo, esse tipo de coisa eu tenho que jogar com muita calma. A Elise viu os caras. Fez a call, agora vai, velho. Vambora. Vem comigo guardar. Vem comigo guardar. Não é problema. A gente taca outro ward ali. Fica show. Ok. Eu fiquei sem nada. Vocês erraram, brother. E agora? E agora que vocês erraram? Ok. Ele tava com vontade de me bater mesmo. E o galho tava... Morto. Como é que esse galho morreu se ele tava no nosso blue? Tô sinceramente com essa dúvida. Ah, o Mumu! What the fuck? Isso não se faz, gente. Sentar ali naquele tribus e esperar não se faz. Cada passo é uma nova jornada. Tipo, só sai. O dragon deles. Eles têm total controle. O Renek não tá muito forte já. 3-1-1. Sai daí, cara! Olha uma ambulância! Ainda avisei. Era só sair. Tipo, o vagabundo tá se matando num momento ali que era só meter o pé. Detalhe aqui. Tipo, o mouse é a half-way first pick. E o galho é o segundo pick. Prazer é a pink pra cá. Tem que ficar próximo ao dragão. E olha que eu tô de soraca. Tipo, eu tô fazendo o meu máximo pra eles não morrerem. Ainda assim, esses caras são ruins assim. Bora lá. Eu preciso de um pouco mais de ouro. Eu preciso de 1.300 agora pra ele fechar o coisa. Aqui, minha pink. Na pink, na pink. Ele vai vir ali. Certo. Mata a Luciana, bot. Como eu tirei minha pink, a gente agora não tem visão. Esse engage daqui da bot é arriscado. Tá, deixa eu pegar um pouco de XP aqui junto com ele. Tristana, pra cá. Ignora. Ai, meu Deus. Meu time tá muito troll, cara. A falta de coordenação deles... Eu nunca vi um time de Wombo Combo conseguir ter uma falta de coordenação tão grande. O galho vai fazer merda. Não tem como relar ele. Boa. Pelo menos ele pegou a Bat. Foda ela na bot. Foda ela na top, quer dizer. Aqui nesse caso, você vai ficar de olho lá. Porque ele vai puxar a porra toda. Aquela torre lá vai cair. Fica quieto aí, que você não vai passar. Dragão é nosso. Vai embora, vai embora, vai embora. Vai embora, animal. Olha ali. Sai, Tristana. Não. 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 Não pode dar esse mole, não. Ah, esse galho é tipo... Uma coisa que muita gente erra é ficar falando sobre... Ah, se fulano de tal tivesse ajudado. Cara, sua lane é sua lane. Se garante nela. Se você não se garante, joga safe, joga recuado, joga numa boa. Ele tá morto mesmo que eu ult ele. A gente não tá com o controle do nosso próprio jogo. É tipo, tá complicado pra caralho. Eu provavelmente vou ter que top daqui. O que eu vou fazer de qualquer coisa, de qualquer forma, é emissário de Zack. E a gente vai jogar. O meu time precisa jogar junto. A gente precisa acertar o Wombo Combo pra ganhar. Um bom Wombo Combo, nesse caso, ganha jogo. Então, tipo, esse jogo não tá perdido. Nem um pouco, na real. Tem que tomar cuidado pra ver o Nano não pegar. Pegou. Quer não? Ah, tá cheio de menino na linha. Tá de boa. Deixa eu deixar um Ward aqui. Verificar só se tem um Ward deles por via das dúvidas. Olha ali a Pink. Olha o Esriu. Olha o Esriu. Sai. Rutei pra poder pegar o assist, porque a gente quase não tá pegando assist nessa porra. E o ourozinho extra vai fazer a diferença. Por mais que seja pouco, é bom que eles ficam numa boa. Ótimo. Isso, me rila. Eles querem juntar na bot. Pra gente, é lucro. Se a gente acertar um bom Wombo aqui, pra gente, é lucro. Boa. Vai pra cima. Vai, vai, time. Vai pra cima. Aqui, ó. O Esriu aqui. 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 Ninguém tinha um Ward. Mata o Lúcio. E o Mumu, com medo de entrar. De acertar uma... Sim, tá complicada esta porra. Me protege, Soraka. Eu tava morto. Esse maluco não entende muito bem o que ele tá falando do jogo. Só pode. Cadê? Vamos botar esse maluco. Eu morri, cara. Eles bombaram. Eu morri pra salvar o maluco. É muito reclamão. Não tem a resposta necessária. Bora lá. Deixa eu enrolar esses Minions aqui, pra esse maluco vir pegar essa porra. Trash tá tirando minha Ward lá. Eu vou começar a reclamar um pouco a Ward, mas a gente precisa da visão. Dragão vai voltar em dois minutos, então dá tempo. O maluco tá aqui sozinho, eles. Eles têm que fazer um pick-off ali. Fica quieto aí, na moral. Você não vai poder puxar ela, não. O que ele queria era dar a lanterna pro Lucien, pro Lucien entrar quando ele acertasse a corrente. Ou, na verdade, era pior ainda. Era o Red Necton. Isso ia ser complicadíssimo. Ah, tá bom. Tá show. Lá na top, o maluco pegou o Oranguejo, mas a gente pegou a visão. A gente pegou o Abate. Então tá de boa. Esse jogo, sinceramente, de perdida, ele não tem nada. Acabulei pra vocês. É uma compa de um Wombo Combo. Tem que ficar de olho, por exemplo, aqui, ó. Pick-off. O time tem que vir pra ajudar. Eles não podem ficar fazendo esse tipo de viadagem de dar uma volta do caralho e ele na mid solo. Você não tem visão do rio pra poder passar daqui. Sem visão dessa área daqui, você não pode arriscar aquela metade do rio se você tá jogando safe. Caralho, Galho. Para de puxar. Galho, para de puxar. Para de puxar, sim. Visão com a gente. Atrás. As pessoas não podem fazer isso. Seu time tá atrás, você tá sem visão. Você não pode ir. É o Renekton. Cara, o Renekton tá ganhando de você. Volta aqui, por favor. Para de fazer essa merda. Vamos linkar essa porra aqui pra poder o moleque ter um pouquinho mais de crítico. Parar de chorar. Ele tá o quê? Com 50 de crítico. Tem um maluco ali, tá vendo? Você não tem um ward aqui. Eu agora tenho uma ward extra pra colocar ali. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aquela ward. Fuck. Vamos rotacionar pra cá. Eles querem visão pra previser o dragão. E é o que eles têm tentado. Só isso. Só o Cucum deliz vindo ali. Boa. Obrigado. Vou reclamar não. Vai atrás não. O que eles querem ali? Eles querem a dragão. O time tem que entender essa parte. Uma hora eu acho que eles vão entender. Você não matou. Isso, Renek. Isso. Ah, caralho. Não deu pra rilar. Vem, 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 vem. Só pega essa merda. Eu até lutei muito antes. Eu tinha que ter esperado a ult. Tinha que ter esperado aquela luta. Tristana. Isso tá perigoso. Deixa eu dar B pra ajudar esse maluco. Já passou de 20. Então, a gente tem a porra da guarda territorial. Dá pra passar numa boa. O que eu vou fazer aqui é começar a pegar vida. A gente vai pra uma relai. Ai, vem, set. Por que caralho? Você tá fazendo relai? Simples. Eu vou ter vida extra. E eu vou ter de quebra. Muita... Muita slow extra no kit. Eu, na real, tenho que fechar o gome do ladrão arcano. Uma boa. Eu ir pra esse item agora. Minha coluna tá dando muito. Por causa das lives que eu fiz. Eu fiz 16 horas de live. Eu dormi mal numa posição escrota. E eu tô com muita dor na coluna. Não é pouca dor, não. Olha, eles tão vendo aqui. Caralho, gente. Pra que entrar? Não era pra ir. Tipo, não era pra esse Amomui lá. Esse Amomui de novo fez merda. Me heal aí, na moral. Botar a porra... Ah, filha da puta. Fiz merda. Botar o horde pra cá. Que assim a gente tem visão do mundo aqui. Então... E vai ficar show. Pra que que você vai dar B? Quem tem que dar B sou eu. Fiquei sem vida te rilando. Seu bosta. Eles não tem como fazer o Baron se a gente não tá lá. Ninguém tá com blue pink... Blue trinket. É tipo, tá com trinket lá. Trinket azul. Pra ele ficar sem um horde aqui. Eu tenho que trocar meu trinket já, já. Pegar o de reconhecimento. Vamos puxar... Tem pink minha no mapa? Tem. Comprem pinks. É tipo, se tá faltando horde, compra pink. O meu time tem que entender essa parte. Deixa eu voltar agora pra mid. Ah tá, é o Esbrio deles. Eu tava na dúvida quem deles tava. Mas eu sei que o Esbrio deles fez a acerção. Bora lá. Vale lembrar o seguinte, galera. Runa e Talento tá tudo na descrição do vídeo. Então vai ter um link lá do Match History. E vocês cliquem lá pra poder ver. Porra, tiraram minha pink filha da puta. O que eu fazia é trazer a pink pra cá, na moral. Serve. Que isso, neguinho? Que violência. Violento ele. Caralho, moleque. Que desnecessáulo. Não, Mumu. Que merda você tá fazendo, seu leproso? Que merda você tá fazendo. Que merda? Eu tô chegando. Nossa, o Silence matou ele ali. Ele não tinha mais o que fazer quando ele ganhou aquele Silence. Quando ele recebeu aquele Silence, ele sinceramente não tinha mais escolha. Puxar uma Ward pra cá, a gente precisa ir divisando a parada. Bora trocar essa torre aqui. Dar o B, voltar a mid. Hum, merda. Tentei rilar ainda pra caralho aquela Tristana. A gente tinha que ter recuado da visão. Opa, peguei o Minion. Você tá ligado que o Trist tá aí, né? Tá bom. A gente ganhou duas torres, é tipo, é ouro pra caralho. Pelo menos eu agora passo a fazer o bastão desnecessariamente perocudo. E eu imagino que a gente vai ficar de boa, galera. Sendo bem sincero. É tipo, na situação de jogo que a gente tá, é trabalhar em pick-off e tentar trabalhar ao redor do CD do mapa. Por exemplo, eles agora tão tentando pegar o segundo dragão. Pra gente é mais jogo, porque seria o terceiro dragão. E a gente ganha aquela velocidade de movimento extra com o galho e com o omumu. É uma parada absurdamente bem-vinda. Tem que verificar se eles têm aqui. O galho não pode passar por aí não, galho. Defende a base só, tá, galho? Faz essa merda não. Eu aqui peguei visão da nossa área daqui. É uma área onde eles passam com frequência. Ah, usei muito cedo. Achei que ele já tinha passado por ali. Oh boy, morreu. O omumu foi embora pra um lado. A tristana foi embora pro outro. O mausarrafo foi embora pro outro. Vai roubar, vai roubar, rouba. Rouba. Ah, meu Deus. E ele agora... Que porra? Isso é o omumu que tá fazendo. Era só ele entrar e ultar. Ele roubava. Por causa do Smite. Eita, nós. Eu dei mole ali, de qualquer forma. Eu esqueci completamente da seção da Rainha Gélida. Esse item é muito chato. Na moral, se tem um item que eu acho que é um dos mais chatos dentro da liga, é isso. Pelo menos é o segundo Dragon dos caras. Tipo, sai daí tristando, na moral. Ele ainda é um EZ. Por exemplo, ele deu TP, ele não pode mais estar naquela bot. Ele tem que deixar a linha puxando, passou do rio, ele tem que subir. Ou então, voltar e botar a top a nosso favor. Ele não pode mais estar ali. A tristana tá dando B no pé ao lugar possível, na moral. Se eu me lembro no jogo da TSM, que tava o AdTurtle dando B fora desse mato, e a TSM inteira, acho que tava ali, ou alguém tava ali, eu não lembro. Ele foi explodido, tipo, ele sumiu. Aqui puxar o quê, cara? Você tá maluco? Oh boy. O Ormog vai ser um item pra ontem nesse jogo. Na verdade, tanto o Ormog quanto o Locket Solar. Só que eu não sei se eu vou ter slot pra tudo isso, acho que não. Acho que eu vou fazer o Locket Solar depois. É, bora lá. Tem um bagulho aqui que eu vou tirar ali. 3-E com muito dano. Fora que eu vou precisar da Ormog, pra poder me manter curando esses caras. A gente tem que forçar a luta, mas forçar esse mid ali não é bom. Se a gente tem que forçar alguma coisa, tem que ser na área fechada. A gente força pra cá. Tem que forçar a luta numa área muito mais fechada do que tá ali. Tá, se o Mumu entrar agora dá bom. Vai, time. Vou tacar aquele Hill ali agora. Elise vai levar o Slow. Eu tenho que meter meu pé, tomo mais um Hill aí. Você pode ficar, cara. Boa! Leva a torre, leva a torre. Ai, holy shit. Bora lá. Falei, o jogo tá de boa. A gente vai levar aquela top agora. Se tudo der certo, vai conseguir levar mid. Eu vou só segurar essa linha gigante aqui. E eu devo conseguir já, de qualquer forma, comprar... O segundo cinturão do gigante. Cristiano morreu? Como? Acho que o Mumu levou o Body Block lá. Bom, Bananas OP. Bora lá. Eu ainda não tenho o segundo cinturão do gigante. Essa é a foda. Mas eu posso já começar pelo Regen. Regen também nela é muito, muito bom. Ok, eu vou ter isso. Minha ajuda. Ok, a gente precisa deixar uma Ward no Barão. Nesse momento do jogo, não dá pra deixar o Barão desguardado. Aqui, Trinket. Trinket azul, cara. Bless. Eles tão vazando. Eles vão vazer. Ai, caralho. Falhei. Tipo, meu time deu muito mole. Não pode dar B assim, não, cara. O nego não pode sair sem deixar o Ward lá. Não pode fazer isso nunca. Isso foi um grande vacilo, ó. Sinceramente, é tipo, pro meu time, isso foi um puta vacilo. E puxar essa bot vai ser complicado. Tudo bem, é uma linha mais fechada. Faz sentido a gente tentar ir pra lá. Por causa do Ombocombo, do Galho e do Omumu. O problema é que eles têm o buff do Barão. A gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Eu acho que o Renek não tá sem TP. Mas se a gente deixar ele solto na linha longa, ele vai levar aquela porra. Só defende, cara. Na moral. Deve até Barão passar. Senão eles vão puxar tudo. Tem nem como. Se vocês viram pra puxar a ult, eu vou ter que ultar. Tá, a gente tem o Malzahar lá. Aqui tudo bem. Nossa, como é que você me pegou? Nossa, não saiu o ult. What? Eu saía vivo ali, sinceramente. Minha ult não saiu. Mata ele. Galho? Eles recuaram. É tipo, mínimo, pelo menos. Se eles estiverem rotacionando pra top, é melhor pra gente. Fora que o tempo de morte é muito grande. O que é isso, gente? Ultamumu. Ultamumu. O Cristiano tá jogando bem. Mas ele agora tá no meio do time inimigo. Ele não pode fazer isso ali, não. Não entendi por que o Galho não ultou junto. É tipo... Eles esperaram ficar sem vida pra poder ultar. Deixa cair. A gente não tem defesa ali. Deixa cair só. E vai pra aquele dragão. Dragão, dragão, dragão. A gente tem que contestar o objetivo. Go, go. Go. Vem pra perto, demônio. Vem pra perto, demônio. Vai, que... Eles não acertam um combo. Mas que cu. Precisa de mais mil pra poder fechar a porta do Warmug. Na real, eu posso fechar a presa gélida também, fechar a acertação. Mil trezentos e cinquenta, falta pouco. Pelo menos foi o terceiro dragon deles, só. Tipo, deu umas move speed, tudo bem, mas... Cristiano? Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir. Vai, 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 vai. Vai lá. Manda fé, bota fé, bota fé, bota fé. Agora recua. Agora recua, cara. Recua, já deu. Com muita calma nesse teu coraçãozinho. Vamos embora. A gente tem que jogar esse tempo... Esse jogo agora, a gente vai ter que jogar em cima do tempo de morte deles. Eu levei um pick-off ali, muito imbecil, sendo bem sincero. Mata-se, Renekro. Ah, galho. Leva o rio, caralho. Ele aqui pode tancar o quanto for. Ai, caralho. O rio não saiu de novo. Segunda vez que o meu curar não sai, cara. O que é isso, Amumu? Sai daí, Cristiano. Cristiano não pode estar na frente nunca. Morreu. Exatamente esse o motivo. Olha o tempo de morte. Um minuto. Eles têm um minuto pra puxar mid. Ai, Malzahar e galho defendendo. Eu volto em 20 segundos. Não vai dar tempo. Ai, isso é muito complicado dar tempo. Eu tentei beitar ele pra ele vir pra cima, pra eu tacar o Silence e usar o desejo. Mas a ult não saiu. É a segunda vez seguida que a ult não sai. E essa ult era pra ter saído ali super de boa. Não tinha motivo algum pra ult não ter saído. Ok, vamos lá. Vai, 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 vai. A gente vai conseguir segurar essa torre. Uh! Ai, tá foda. Usando mais pra pegar visão mesmo. Porque tá foda. Barão vai votar em 12. Combarão. O time todo precisa tentar aqui. Certo. Certo. O bom é que o meu Silence, ele acaba dando o slow em área. Olha que como eu não tenho o Aormog. Enrolando essa galera aqui, vai ficar show. Ai, caralho. Morreu lá no fundo. Morreu os dois. Morreu os dois. Mousa, ralho, it game. Tchau. Morre. Fuck. Well played. Com isso, acho que eu tenho o gold que eu preciso também. Muito well played. Bom, ele precisa de minions. Aqui, nossos minions seguram. Tá foda. Esse jogo, ele tá bem intenso. Na real, tanto esse quanto o jogo de ontem do Trash. São dois jogos que, porra... O de ontem, assim, bem fro do caralho. Esse aqui, o meu time até tá jogando mal em alguns momentos. Por exemplo, a Tristana foi muito ofensiva. O cara tem que ficar um pouco mais atrás. Mas, fora isso, tá show de bola. A gente conseguiu fazer bem. O negócio dele ali é só roubar a Diogo dos Caras, roubar a Blue e vai embora. Você tem que manufaturar, tipo... Aproveitar o máximo que você pode pra poder roubar essa parada. Eu preciso de 200 de ouro. Inchalá muito ouro. Galho! Por que você não tá no dragão, galho? Galho tá indo guardar lá em cima. Beleza. O que eu vou fazer aqui, basicamente... É manter ele de vida cheia. Barão. Barão, 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 barão. Vai, time! Eu não entendi até agora o que o Mumu tava fazendo na parte de baixo do mapa. Para de andar na frente do Raid, seu demônio! Deixar eles irem na frente. Foi nosso, foi deles. Nossa senhora, o dano foi deles. Certo. Deixa eu ir pegar a minha Wormog. Eles ainda tão na vantagem. Eu tenho um minuto na minha ult. A gente tem que manter a linha puxando na direção deles agora. Pra botar uma pressão do lado de lá. De qualquer forma, a gente tem visão pra poder lutar esse barão ali, qualquer coisa. Agora, não pode aparecer na bot se você não tem TP, né? É deixar essa torre ali cair. Não tem muito o que fazer. No caso aqui, você acaba tendo que fazer uma escolha. Você não pode... Ir pra lá... Oh boy. Tá vendo? O Mausaha não pode aparecer na bot. Se ele aparecer, eles fazem. Na real, eles tão fazendo agora, eu acho. Eu não entendi porque o meu time tá recuando tanto. Vai, time. Vai, time. Vai, Amumu. Amumu. What the fuck? Agora a gente vai ter que ganhar uma luta com eles, Barron. É tipo, what the fuck esse Amumu. Ai, meu Deus. A gente tanca, gente. Pelo amor de Deus. Vambora. Vambora. A gente depende, o nosso engage, do Ombo, do Amumu. E do Galho. Se os dois não acertarem esse Womb, a gente perde o jogo. Ali no Barron, era o melhor lugar pra gente Wombar. Só que ainda assim, nosso time trollou. A gente só precisa enrolar aqui. Eles vão perder o top. 7 segundos. Eu preciso do proc. Lembrando que o meu heal, ele não proca a Wormog. Por isso que eu fico mais atrás no jogo. Eu tô com cento e pouco de vida. Então, eu só vou regenerar. Tudo que eu tenho que fazer é não entrar em combate. E a gente pode puxar comigo um pouquinho dos caras. Comigo healando o meu time, quer dizer. Eu não posso entrar em combate de qualquer forma. Beleza, eles forçaram a dar B. A gente conseguiu dar um stall no jogo, de certa forma. Vou pegar o rubi da visão. Vai me dar mais vida. Ou seja, mais tempo curando os caras. E a partir de agora, é só pegar isso aqui e ir pra braço. Eu consigo manter. É por isso que eu falo pra vocês da Wormog. Você consegue manter seu time vivo durante muito tempo. Só que a gente precisa andar junto. Andem juntos. Pegou. Entra. Entra. Não, não. Ai, meu caralho. Meu time ainda não entendeu, né? Aqui o que a gente... Ele vai levar. A gente tinha que tá um base race. A gente tinha que correr a base dos caras pra dentro. Eu não entendi por que aquele Mausaha não tava com a gente. Eles não entenderam o conceito da parada. Não entendo. Deixa eu pegar o... Coisa. Vou pegar o Elixir e vamos pra lá. Cara, no caso, eu posso pegar o Elixir do Ferro. E vamos lá. A Mausaha matou. Só sai. Sai, 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 sai. Sai, sai. Já foi. 64 segundos. Cara, se a gente faz aquele pick-off na lateral em cima, era certo. Certo. Sério, mas certo. Que dava... Que a gente dava GG. Cristana. Não tem que ter esse pick-off na lateral. Não tem que ter ele tem que ter a frente da lateral. Nossa. Vamos lá. Certo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Dois a menos, GG Esperar pra cá Nossa, o Momo caiu Não, mentira Mentira que ele caiu Vamos lá, vou dar vida aqui Ai, o Momo, por que você caiu na pior hora Era possível, na moral Com o Momo aqui a gente gerava outro pick-off Sem o Momo morremos Tipo, nadamos, nadamos, morremos na praia Só que não posso dar B aqui não Barão 1 em 40 segundos Tipo, a gente precisa contestar esse Barão Não dá pra não contestar É uma nova jornada Mídia agora tá de igual pra igual Aqui é o momento que a gente tem que andar todo mundo junto Fuck my life A Mumu engaja What the fuck A Mumu Engaja, porra Melhor lugar pro Mumu fazer o engage Boa, mataram um Renekton tá de GA Olha o Lucian Protege a Tristana Isso, no Lucian Renekton vai voltar? Não, Renekton já tá lá longe Boa Gente, fecha o jogo Ai, então Platina Tem uma parada Que o nego não sabe fechar jogo Olha o time de morte deles, gente Era só fechar o jogo Tá, agora Sem comentários Eles perderam a chance de ganhar o jogo ali agora Era só fechar o jogo Eu sei que hoje, sério Nesse gameplay eu tô muito comentando assim Devagar, com calma Mas Eu tô, porque eu tô perdendo a paciência com as ranqueadas Sinceramente Hoje, nossa Tá foda Tá foda Tá foda Tá foda Vamos lá Quanto tempo essa porra voltar? Uma dica é ficar olhando aqui, tá vendo? Falta uma wave ou duas no máximo Pra essa merda voltar Então a gente tem que puxar mais uma wave aqui Esses dois minions vai fazer voltar pra nossa lane Eles vão tentar puxar aqui A gente perde essa base race Porque a gente vai ter que levar uma torre na bot Eles querem dragon A gente pode ir direto pra lá A gente pode ir direto pra base Direto pra base Vai A gente tem um buff do barão Aonde eles estão? Direto base Ganha o jogo, gente Pelo amor de Deus Pronto, troca e vem pra cá Pristana 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 Torre, gente Sejam úteis Mozarrão 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 Não é agora Não 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 vai morrer ninguém Morreu alguém do time deles, pelo menos? Não Ai, 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 ai É absurdamente bom Considerando que tem um Israel AP do outro lado Eu consigo remover o dano dele de jogo Cara, uma hora de partida Uma hora de sofrimento Ah! Morri Ah não, gente, na moral Não fida não, não fida não, não fida não Ganha o jogo Ganha o jogo, ganha o jogo Ganha o jogo, isso! Na boa Esse jogo foi tenso pra caralho Aprendam a fechar o jogo Seu time tem a vantagem O outro time tem mais de 30 segundos de morte Você fecha o jogo Aprendam isso Isso serve pra muitos de vocês Eu já vi vários viewers meus jogando Sim E eu sei que vocês não conseguem fechar o jogo Por favor, aprendam que Faltou 30 segundos no tempo do cara Tem um, dois mortos Vai pra base deles Faz pick-off e ganha o jogo Ah, dragão tá vivo Foda-se! Barão tá vivo! Foda-se! Ganha o jogo Fecha o jogo Aprendam a fechar o jogo Arrisca, mas fecha o jogo Se você gostou do vídeo Caralho, é uma hora de vídeo Se você chegou até aqui Puta que me pariu, velho Bota aí embaixo nos comentários Eu quero saber quem assistiu essa porra toda Coloca aí embaixo Segundo, se você gostou Deixa aquele seu joinha Senão você sabe o que fazer Compartilha o vídeo que ajuda pra caramba O crescimento agrional Se você ainda não é inscrito Clica no botão Se inscreve aí embaixo Que não tem vídeo de uma hora todo dia Mas tem vídeo aqui todo dia E é isso aí, meus e filhos Eu sou o V7 Eu fico por aqui E Odin, porra Estou indo Fui Tchau 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 Tchau